Opa, tudo bem? Nesse vídeo, na nossa série aqui sobre JavaScript, que está terminando, inclusive esse é o último assunto de que a gente vai falar, eu vou começar uma pequena série de vídeos sobre promises, promessas. Promessas chegaram agora no JavaScript, é um assunto super legal. E por que é tão legal assim? Vamos tentar entender aqui, para você ver por que as pessoas estão tão empolgadas com a chegada de promises no JavaScript, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é, vou procurar uma imagem nas internets. Aqui é uma imagem, uma imagem. Vamos abrir o Chrome. Não? Aqui! Muito bom. Abrir o Chrome e vamos no Google procurar uma imagem pesada. Praia, gosto de praia. Imagens de praia. Esse aqui é o que eu não queria abrir. Sai daí. Nem uso esse negócio, tem que desinstalar. Ah, praia, praia. Essa aqui está grande. Está boa. Ver imagem aqui, muito bom. Está aí. Ok? Eu vou copiar o endereço da imagem e vou criar aqui um arquivo chamado promises.html. aqui eu vou colocar aqui doctype, HTML, heading, vou colocar aqui, bag, img-src igual, o endereço daquela imagem, endereço lindo, né? O endereço daquela imagem e vamos abrir esse arquivo. Está aí. Ok? Esse arquivo aqui carrega aquela imagem. Muito bem. Agora eu quero fazer alguma ação aqui com o JavaScript e eu vou colocar uma qualquer, uma que nem seja útil, nem nada ilícito e tal. E vamos lá. Vamos escrever JavaScript sem jQuery, hein, pessoal? Window.add event listener load function. Então, vamos lá. document.quegselector img.add event listener load. Uma função que vai fazer this.width igual a 100. E veja, não aconteceu nada. Ok? Por que não? Ao invés de this.width igual a 100, eu vou fazer alert 1, 2, 3. Talvez eu tenha errado na hora do this.width. Veja. Ué, o que está havendo? É um código que deveria ser simples, né? Eu vou tirar isso aqui de dentro do callback, o window.add event listener. E olha lá o que aconteceu agora. Então, eu fiz isso aqui para mostrar para você que é muito comum o pessoal fazer um código, quando está escrevendo, por exemplo, sem jQuery, colocar no add event listener, ou colocar no loader da página, ou colocar de alguma maneira o seu código para rodar depois do carregamento da página. E depois do carregamento da página, depois do load da página, o evento load da imagem já aconteceu. Então, um callback de evento é alguma coisa que, se já tiver acontecido, já foi, já deu load, não vai ser executado nunca. Você pode atribuir evento depois para o load, mas não adianta. A imagem já carregou. Então, a gente aqui, na verdade, teria que usar aqui um outro método para atribuir esse callback, para que eu tivesse certeza de que o documento carregou, ou seja, de que a imagem existe, mas de que ela ainda não foi carregada. Mas isso é tudo muito, muito inseguro. Então, o ideal era que eu tivesse uma promessa para poder atribuir para a imagem aqui, de modo que a promessa vai ser executada, quer o evento tenha acontecido antes de a promessa ser criada, ou quer aconteça depois. Para isso, foram criadas as promessas. Então, eu vou criar um jeito aqui de atribuir. Criar uma função chamada imgReady. Você vai entender, olha só. Ela retorna uma nova promessa. Ah sim, imgReady recebe uma imagem. E ela retorna uma nova promessa. Esse novo objeto promessa, o construtor dele recebe uma função. Uma função que recebe dois parâmetros, resolve e reject. Então, aqui eu vou fazer assim, olha só. A imagem tem uma propriedade para eu saber se ela foi loaded. Img igual a documento.query selector img. A menos não. Digitei errado. Vou aumentar aqui para ajudar o pessoal que está assistindo o vídeo aí, né? Tem a galera que assiste no celular. Ok, img.complete. Ah, que louco. Complete. Que é true. Ah, que lindo. Então, if img.complete. Resolve. Se não, img.addEvent. Listener. Load. Resolve. Ok, então esse aqui é o jeito de você criar uma promessa. Você cria uma promessa, ela vai executar um código qualquer, seja lá o que for, uma chamada ajax, atribuir eventos ou qualquer coisa assim. E o seu objeto de promessa, geralmente o código que ele vai executar é algo que tem a ver com algo assíncrono, então vai atribuir eventos ou vai esperar um retorno de chamada, ou seja lá o que for que a promessa vai fazer. E quando isso que a promessa está esperando, no meu caso aqui é a imagem carregar, acontecer, a promessa tem que chamar Resolve. Caso dê erro, ela tem que chamar Reject. Eu não vou atribuir o erro aqui para não complicar o código, mas caso dê erro, ela deveria chamar Reject. Então, a minha promessa aqui, ela testa. A imagem já foi carregada? Resolve imediatamente. Se não, adiciona um evento na imagem de load para Resolve. Tendo feito isso, eu posso fazer essa atribuição de evento aqui embaixo, assim. img ready, document query selector de imagem e a função. Opa, perdão. Não é isso. Deixa essa função aqui que eu vou... Ah, o editor às vezes fica louco, né? Estou usando um negócio novo do VI aí e não estou sendo tão feliz quanto eu gostaria, não. Olha só, esse img ready aqui, isso aqui retorna uma promessa. Eu vou colocar isso aqui numa variável. Está lá. A promessa tem um método... Opa. Then. Que é executado quando a promessa é resolvida. Então, veja. Opa. Invalid, blá, 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 linha 12, 12, left hand assignment, return new... Aqui. Faltou a... Está lá. Ok. Beleza? Então, na hora que a imagem é carregada, a promessa é resolvida. Se a imagem eventualmente for carregada antes de eu fazer essa atribuição, que é o que eu vou fazer colocando isso aqui dentro, isso não vai causar um problema. Ok? Não tem problema nenhum, olha lá. Porque a promessa é resolvida de qualquer maneira. Então, ao invés de eu usar imageAdventListenerLoad, eu vou usar a minha função imageReady. E ao invés de eu simplesmente passar um callback, eu atribuo o meu callback com then. Desse jeito aqui, ok? Facinho, tranquilo de fazer. Para mostrar para você que está funcionando realmente, eu vou fazer o seguinte. setTimeout, uma função que faz essas atribuições todas 3 segundos depois de a página carregar. Ok? Então, 3 segundos depois de a página carregar, eu vou chamar o imageReady, que vai retornar uma promessa, e vou chamar then. Página carregou. 3 segundos depois, está lá meu alerta, ok? Então, a promessa é isso. É um jeito de controlar um evento ou uma ação, em que a ação pode ter acontecido antes ou pode acontecer depois da sua atribuição. Então, você vai usar da forma como você usaria o callback, só que ela é realmente assíncrona. Você pode atribuir a promessa e colocar o then para executar depois. Tem algumas outras diferenças das quais a gente vai falar no próximo vídeo. Então, para você não perder o próximo vídeo, assina o canal agora. Beleza? É isso aí. Está gostando? Está interessante? Clica no joinha e deixa comentário para a gente. Valeu! Opa, tudo bem? Estou de volta aqui a falar com vocês sobre desenvolvimento.